Pessoal, hoje é dia 24 de 5 de 2018, 21h40. O governo agora soltou uma nota na televisão que é a greve que fez um acordo com os motoristas. Nós estávamos lá na Casa Civil e nem fomos ouvido. Então, enquanto o governo não pegar nós da categoria que estamos aqui no meio da estrada, nós não vamos liberar a estrada. O governo quer um voto de confiança. Vocês vão dar um voto de confiança? Tamo junto, pessoal. Vamos com Deus. Ele fez acordo com a copilantra.